Shhh... It's The Quiet Man... O jogo, pra mim, ele foi uma experiência incrível. Você joga como um personagem surdo e mudo. E praticamente no jogo inteiro você só tem dois diálogos com vozes mesmo, né? Falados. O resto você tem que fazer leitura labial. E... É incrível, sabe? O que me deixa muito feliz é... É ainda ver... Ver, né? Empresas ou pessoas tentando fazer jogos diferentes, jogos criativos. E o melhor de tudo, né? Vendo empresas maiores ainda publicando jogos, né? Ele foi feito... Ele é um jogo indie. E foi publicado pela Square Enix. Ou seja, a Square Enix acreditou na ideia. Não é? E basicamente o jogo é um FMV. Full Motion Video, né? Ou seja, ele usa cenas com personagens reais, filmadas, como se fosse um filme. Mas o gameplay dele é um beat em up. Então basicamente o jogo é um beat em up. Ok? Tipo Streets of Rage, Final Fight, enfim. Mas o legal... Até os menus foram feitos pensando nisso, né? Pensando que talvez pra te dar essa... Essa sensação que você não pode escutar, que você é surdo. E até pra uma pessoa mesmo que tem esse... Que não consegue escutar, não pode falar. Jogar. Eu gostaria muito de ter algum amigo, conhecer alguém. E ver a reação dela jogando isso. Porque pra mim foi muito difícil. Deu pra entender a história até o fim do jogo. A história tem muitos... Assim... A história tem muitas surpresas, né? E você fica meio perdido no meio do jogo. Mas depois tudo se fecha de uma maneira maravilhosa. É muito, muito bom mesmo. Eu amei esse jogo. E aqui no menu, né? Você tem o brilho, o volume, legendas. E a dificuldade. Você pode jogar tanto no normal quanto no hard. O normal é bem de boa. Mas o hard... Que foi o que eu joguei na minha stream. Foi um grande desafio. O jogo tem seis capítulos. Eu vou mostrar um pouco do primeiro capítulo. Vamos lá. E no jogo você joga com esse personagem. Que ele é surdo-mudo. Mas ele é um fodão. Ele sabe artes marciais, assim... Muito. O cara é muito foda. Ele é muito, muito foda. E ele trabalha como um caçador de recompensas. Ou mercenário, mais ou menos, né? É algo do tipo. E a sua missão principal. É proteger uma moça, uma mulher, cantora de um bar. De ser raptada. Por esse estranho ser. Que parece um serial killer. Ou algo do tipo. Claro que ela é raptada. Depois você tem que salvar a moça. Só que a partir daí. Que o jogo começa de verdade. E muitas coisas acontecem na história. Tem muita reviravolta. Os personagens. Você acha. Você entende uma coisa. Acontece outra. É muito, muito, muito bom. Agora, em questão de gameplay. Como eu disse no Beat Em Up. Ele é um pouco travado. Mas nada que estrague a experiência do jogo. Uma coisa que me incomodou só foi nas batalhas de chefes. Porque o jogo não te ensina a jogar. Você tem que meio que aprender sozinho. Né? Olhando aqui no menu de controles. Que eu achei também incrível. O jeito que eles apresentaram. Ele ensina os comandos, né? Mas mesmo assim você tem que testar. E tentar aprender. Então o L2. Você usa o seu finisher. O R2. Você corre. O R1. Você dá um dash em direção ao inimigo. O X esquiva. Quadrado para dar soco. Triângulo para dar chute. E bolinha para agarrar. Ok? E como eu estava dizendo em questão dos chefes. Eu achei que era um bug do jogo quando eu cheguei em alguns chefes. Mas na verdade você tem que descobrir como derrotar o chefe. Geralmente você tem que esquivar e dar um counter attack. Mas o jogo não te explica isso. Então acabou ocupando muito do meu tempo desnecessariamente. Eu acho que esse é o único problema que eu tive com o gameplay do jogo. Em questão de som, como eu disse, né? Você vai escutar sons durante o jogo, sim. Mas o diálogo você não escuta. Você tem que tentar fazer leitura labial. E isso é muito, muito, muito interessante. E como eu disse, eu fico muito feliz de ver que tem pessoas ainda no mundo dos games que se atrevem a fazer uma coisa diferente. Para quem conhece meu canal, para quem me conhece sabe que eu amo beatin' ups. Que eu adoro jogo full motion video. Mas que eu amo jogos diferentes. E eu adoro, adoro apoiar esse tipo de ideia. Eu adoro apoiar jogos indies. Eu gosto muito. Principalmente se ele for uma ideia tão inovadora quanto essa. O jogo me lembrou muito The Bouncer. Que foi um dos primeiros jogos do Play 2. Também feito pela... Na verdade foi feito pela Square Enix, né? Esse foi só publicado. E... Outra coisa, o jogo tem belas músicas. A música final do jogo é maravilhosa. Enquanto os personagens mexem a boca, sai tipo uma musiquinha, né? Um som assim para não ficar monótono, né? Mas vamos lá. Vamos ver a primeira... A primeira luta aqui. Eu vou mostrar um pouco do gameplay. Né? E como eu disse, o jogo é full motion video. Mas não é um full motion video de escolhas ou coisa do tipo. Ele é um beatin' up. Né? Os gráficos não são lá aquelas coisas. Mas... É jogo indie. A gente tem que relevar que não é uma superprodução. Pra mim eles tão bons. Eu não ligo muito pra gráfico assim. Pra mim... Eles tão decentes. Cabelo dos personagens, né? É um problema porque parece Playmobil, né? É um capacetinho. Mas é bom. Eu... Eu não achei nada de problemático. Mas vamos lá. Vamos mostrar um pouco do gameplay do jogo. E o jogo também não é caro. Ele saiu pra Steam pro Play 4. No Play 4 acho que ele tá quarenta e... Sei lá, quarenta e cinco, quarenta e seis reais. Não é um jogo caro. Né? Se você tiver interessado, vale muito a pena. Eu... Eu acho que... Que vale. Né? Mas vamos ver. Vou mostrar um pouco do gameplay pra vocês. Da parte beat em up. Que é basicamente o jogo inteiro. Né? E a partir de agora eu já tô controlando o personagem. Então já não vão... Não vai ter sons de diálogo. Nem nada disso. Vamos lá então, ó. Dá uns socos. Uns chutes. E o jogo mostra mesmo a hora que você pode usar o seu finisher. Ele mostra com sons. Com esse brilho na imagem. E tem uns efeitos muito legais. E eu gostei pra caramba. Eu recomendo muito. Principalmente se você curtir beat em ups. Se você curtir... Jogos full motion video. Né? A partir de agora eu controlo o personagem no ambiente 3D. No seu modelo 3D. Eu posso correr. Posso andar. Posso verificar algumas coisas do cenário. Enfim. É isso gente. Se você tão curte jogos indies. Curte beat em up. O jogo com uma história muito boa. Cheio de reviravoltas. E essa ideia fantástica original. Eu recomendo The Quiet Man. Ainda mais pelo preço. Né? Não é um jogo absurdo. De caro. Ele é bem divertido. Se você colocar no hard. Ele fica muito, muito, muito desafiador. E é isso gente. Muito obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Por favor. Deixa o like. Comenta. E é isso galera. Vamos sempre tentar apoiar ideias novas. Certo? Um abraço para todos. Boa semana. E até a próxima. Tchau, tchau.